Para começar esse vídeo eu quero dizer que eu não sei fazer vlog, mas como nós temos que fazer vlog né, né, é, é sim, vamos fazer vlog então Estou aqui com a Rafa, linda, maravilhosa, sim, eu saí de casa era 8h30, 9h e sim eu estou aqui em Vista Alegre, Rio de Janeiro E aí bebê, e eu estou mais ou menos pronta, estou maquiadinha, um pouquinho maquiadinha porque ainda vou dar uns retocos de coisa aqui Porque está um pouco bagunçado, sabe como é né, e nós estávamos comendo pizza na cama, que é a coisa mais deliciosa do universo Deixa eu parar o vídeo, que coisa linda, adoro E agora eu vou fazer algumas coisinhas, depois eu vou me vestir, quando eu estiver pronta eu vou mandar para vocês, vou dizer Gente, olha como eu estou linda, porque eu estou maravilhosa Eu vou usar a Amora, claro, porque é a minha amiga Amora, linda, maravilhosa, vou deixar até o link da lojinha aqui embaixo, tá gente? Vai ter o link da lojinha da Amora aqui embaixo, porque eu vou estar vestindo a Amora, vou estar maravilhosa com o look da Amora Que a Amora montou para mim e falou, amiga, olha, vem aqui buscar o seu look, está pronto, completíssimo Ela ainda me deu o diamante negro, que eu adoro, de paixão Aí depois eu vou pegar o Uber, minha despedida Rafa Pois é, por enquanto, querida E vou chegar no aeroporto, chorar um pouco mais, fazer o soquinho e vamos lá Então vamos gente, me acompanha, vamos tentar fazer um vlog da Sense, o primeiro vlog do canal Eu estou estreando o vlog dela, olha uma Adoro Tchau gente Deixe seu like, curta Deixe seu like, compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E comente o que vocês acharam do vídeo e o que vocês querem de novo Que a gente quer, no caso, vai fazer É isso mesmo Toma, mano, esses cílios, ó, ó, ó Pisca, pisca, pisca cílios Cheguei aqui em país onde dá o vídeo, eu acho Acabei fazendo o Chiquinho e agora eu estou sentada com cara de nada Esperando da hora Porque é uma merda, porque eu não sei o que eu estou chegando aqui Se baixar as malas, olha só Que lindo, que lindo Amigas, eu estou chegando Eu estou, no caso, eu estou aqui Agora, vou fazer o que Entrei no lugar errado ainda, né Porque eu ia, era pra eu ter entrado no banheiro No outro banheiro, mas eu entrei no lugar errado, mas tudo bem Agora eu vou, esperada ao horário, eu vou embarcar às 5h10 Agora que são 4h Mas tudo bem, né Estou só com a mochulinha nas costas Porque o resto eu já despachei Estou morrendo de vergonha porque eu estou conversando com o celular em público pela primeira vez Isso é estranho? É estranho Olha que linda minha espinha, gente Oi, tudo bom? Oi, Jesus Vem aqui, Deus me ajuda Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não sei reagir, dentro do banheiro É muito legal, muito chique Minha mão ficou sequinha, ó Adorei Toda vez eu faço isso, né Ficou chique Adorei A gente coloca essa etiquetazinha aqui, ó Ali naquele portão, tá vendo? Aí libera, aparece o nosso nome, libera Gente, isso é demais Adorei Me revistaram, já viram que eu não tenho dogras Não tenho nenhuma dogras Não tenho nada de errado que possa me prejudicar Nem prejudicar ninguém nesse bowl Que lindo, que legal, né Agora o que eu faço? Vou descer aqui de cima do meu portão de barco Meu Deus, vou ter que descer a estacada rolando Só porque eu tenho medo dessas coisas Mas tudo bem, vamos lá Olha só a Samara caindo Olha a queda agora Vai, Jesus Fique nervosa, fiquei nervosa Mas se você vai vir ver, ó Tá pelo cartão de barco Estou linda Esse aqui Menina, Jesus Aqui é uma área bem localizada Ai, adorei Gente, adorei Ela sabe que eu ia cair Mas tudo bem Que bom que eu não caí Estou feliz por não ter caído Meu Deus Adorei Só desce Ai, agora sobe Eu não tô entendendo Tô ceguei Vou cortar um beijo aqui em cima Vamos lá Vou cortar um beijo aqui em cima Esse portão B27 Jesus Estou vendo que eu vou ter que andar igual o Lucas Mas tudo bem Amiguinhos Vamos contar comigo Quantos portões eu vou ter que andar Até o portão B35 35 Um portão Vocês estão vendo o portão 35? Se vocês estão vendo o portão 35 Apontem pra mim o portão 35 Por favor Caraca, meu sonho de princesa Eu queria brincar nisso A impressão minha Eu tô vendo o 34 É o 36 Mas eu não estou vendo o 35 Eu estou um pouco desesperada Talvez Vamos, crianças Vocês vão olhar agora Uma criança experimentando Starbanks Eu Infelizmente o vídeo foi corrompido E só nos restou essa imagem Olha meu nome Que lindo Tava uma delícia, tá? Um minuto de silêncio Pra melhor parte da minha viagem Gente Seguei 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 Agora estou indo Na minha mala Vou poder Encontrar minha mãe Vamos lá, Jesus Vamos lá Mano Eu juro que eu queria ser essas malas Sério mesmo 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 Eu estou com a leve impressão De que me esqueceram no aeroporto E que ninguém vem me buscar Cheguei Pessoas Estou Minha mãe não me esqueceu no aeroporto Eu ganhei até presentinho Vou mostrar pra vocês, tá? Ela tem que levantar Pra mostrar Eu não sou uma mãe desnaturada, tá? Eu lembrei da minha filha E, ó Até uma lembrancinha Ó Ó Love Que eu a amo Tá vendo? Eu não esqueci Mas eu queria ter uma vez Escol Que era pra poder Desopilar Eu não estou conseguindo reagir A esse vlog Eu não sei É o primeiro vlog do canal E eu estou aqui Por que é que eu estou fazendo Da minha vida aqui, gente? Pelo amor de Deus Não Não, mas só É... O que eu ia falar, gente? A gente fez uma pausa aqui Mas a gente já está indo pra casa No sítio maravilhoso E quando eu cheguei No sítio maravilhoso E minha mãe está mandando eu mostrar aqui A situação do sítio Só natureza, né? Só natureza, jureza Porque eu acredito que aqui Lá as coisas assim De natureza assim É bem rara Porque aí é muito explorado Então aqui a gente respira O ar puro Então A gente vai ficar aqui Ela vai beber agora, né? Porque... Olha o exemplo que ela está dando Para o filho dela Suco de morango Nada a ver Pois é Suco de morango Sei Tô com preguiça de viver Eu só queria uma cama, cara Oh, amor de Deus Suco de morango Fui Tchau Gente, olha esses olhos Por quê? Por quê, Deus? Por quê? Eu não nasci com esses olhos Por quê? Deus Isso foi o primeiro vlog do canal Espero que vocês tenham gostado Eu não sei gravar vlog Nós Temos certeza disso agora Porque eu sou burra Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta E é isso aí Agora eu vou tomar banho Daqui a pouco Um caso tomar banho Descansar Descansar Dormir Preciso dormir E eu vou preparar vários vídeos Para vocês Enquanto eu estiver aqui É isso Tchau Beijo Falou E até o próximo vídeo